Sejam muito bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou Nara Sarmento e nesse episódio a gente conta como foi a arrancada dos estudos de recuperação. Uma baita oportunidade para que os alunos da rede estadual de ensino façam aulas de reforço naquelas disciplinas em que tiveram dificuldades no aprendizado ou naquelas em que tiveram frequência inferior a 75% durante o ano letivo. E a minha colega, a repórter Tamires Mondin, esteve numa escola em Porto Alegre para acompanhar o dia 1 desses estudos. Oi, Tamires, tudo bom? Oi, Nara, tudo bom? Ótimo estar aqui contigo no podcast hoje. Ai, bem legal que tu tá de volta. Olha só, queria que tu começasse aí contando pra gente qual foi a escola que tu foi e especialmente sobre o que tu percebeu dos alunos, né? Como é que eles encararam esse período extra de estudos? Bom, Nara, esse dia 1, né, dos estudos de recuperação foi super legal. A gente acompanhou esse primeiro momento na escola Cândido Godói, que é no bairro Navegantes, aqui em Porto Alegre, na capital. Nessa escola, que tem 350 alunos, 22 estavam participando desses estudos de recuperação. E o que a gente percebeu realmente foi um sentimento de gratidão por estarem recebendo essa oportunidade. Nas falas deles, a gente percebia e de entusiasmo com o próximo ano que tá por vir, né? Uma história que eu achei muito bacana, que foi a de um menino, Eduardo, com 17 anos. Ele me contou que no início do ano passado, no início de 2022, ele começou a trabalhar pra ajudar a mãe, ele vive com a mãe e com a avó. Só que não deu certo a experiência porque ele ficou sobrecarregado, acabou ficando com a frequência nas aulas comprometida, não tinha tempo pra estudar, não conseguiu conciliar. E aí, o que que acontece? Perdeu o estágio e também o ano. Isso ele achava que tinha perdido o ano. E aí, veio essa oportunidade. E a própria secretária, Raquel Teixeira, secretária de Educação, ela fala de um dado que é alarmante, que a gente vai rodar aí daqui a pouquinho pro pessoal que tá acompanhando a gente nesse episódio. Fala de perda de autoestima, nível de ansiedade super alto entre os alunos no pós-pandemia. E uma coisa que eu acho tão triste pra essa idade, né? Pra pessoas tão jovens, estudantes, que é perder a confiança em si mesmo. E aquele aviso que ela faz pra gente também não é liberou geral. Não tem nada a ver com isso, né? Não, exatamente. É uma situação excepcional. É justamente pra recuperar essa defasagem de aprendizado que veio com a pandemia. E não só o aprendizado, porque a pandemia também impactou economicamente as famílias e gerou situações como essa do Eduardo, que a gente acabou de conversar aqui, né? Fez com que os jovens fossem procurar trabalho pra ajudar em casa. Muitas vezes a situação econômica piorou dentro de casa. Então, a pandemia teve uma série de impactos na vida desses estudantes, né? Além, claro, do que, como tu falou, da autoestima, essa reclusão, a falta de convivência com os colegas prejudicou no aprendizado, a falta de proximidade com os professores. A gente conversou hoje lá também com outros alunos que falaram sobre isso, sobre como foi importante retomar essa aproximação com os professores. Enfim, é excepcional nesse ano pra que se recupere alguma coisa desse período e que também tá condicionada a uma prova, uma avaliação que eles vão realizar. Acho que a secretária deve ter falado isso contigo. Uma avaliação que eles vão realizar agora no dia 17. Na verdade, já começou lá antes, porque em janeiro eles já tinham material pra estudar em casa, né? Lá em dezembro começaram a ser orientados esses alunos. Já tinham material pra estudar. É o plano de recuperação, né? De recuperação, exato. E aí já começaram a estudar em casa. Quem aproveitou essa oportunidade agora estão tendo aulas presenciais. Quem tiver condições de passar, vai passar. Quem não tiver, não vai. Mas eu achei uma coisa muito bacana também os professores. O entusiasmo dos professores. Ai, que legal. Em ver esses alunos ali, em ver a adesão. Conversei com uma professora que é charada, a nossa secretária de educação, professora Raquel, que também é professora, né? E a professora Raquel lá me contou super empolgada. O brilho nos olhos dela era uma coisa muito real. A gente via, assim, que ela estava feliz por ter a oportunidade de resgatar esses alunos. Vamos ouvir o Eduardo, o que ele falou pra ti, então, na entrevista? Vamos ouvir, que acho que vale a pena. No começo do ano eu peguei um estágio, mas logo depois acabou ficando muito sobrecarregado pra mim em questão de tempo, porque eu não conseguia conciliar o tempo de estudar com também ir trabalhar e vir pra escola de manhã. E depois eu ia me focar na aula, mas eu acabo desmotivando pra vir, que eu acordava de manhã, só que eu só não vinha. Uma tentativa da minha mãe vir me transferir pra uma outra escola, ela descobriu que tinha essa chance de recuperação, e eu acabei vindo pra fazer a recuperação. Em outubro, basicamente, foi o momento que eu tinha parado pra pensar que esse ano eu já tinha perdido, e que não valia mais a pena tentar, então só ia parar e continuar no ano que vem. Duas semanas não é quase nada, é diante de um ano, né? Então, tipo, vale muito a pena fazer essa recuperação pra não perder um ano inteiro. Então, foi bem motivador. E agora, sente que todo o teu potencial tá pra jogo de novo, que agora o que vai fazer acontecer? Exato. É, agora eu vou conseguir aproveitar essa chance que veio e não deixar mais ninguém ficar decepcionado. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, também esteve na Escola Estadual Cândido Godói pra conferir o primeiro dia dos estudos de recuperação, e uma das questões que ela reforça no nosso bate-papo é que essa iniciativa não é uma forma de aprovar automaticamente o aluno. A secretária fala ainda sobre os números da educação no nosso estado. O Rio Grande do Sul tem uma cultura de reprovação mais alta do que no resto do Brasil. Só pra você ter uma ideia, antes da pandemia a gente já tinha um índice em torno de 29, 30% de reprovação, o que é muito grave. Vou pegar os números de 2019, antes da pandemia. 121 mil alunos reprovados na rede estadual. Desses 121 mil, 22 mil abandonaram. Então a gente tá tendo uma média de 18, 20% dos alunos reprovados que abandonam a escola. E a gente tá vivendo um momento em que o Rio Grande do Sul já virou a chave da janela demográfica. Tem menos criança nascendo do que pessoas idosas vivendo mais tempo. Então, por exemplo, a gente tem 1 milhão e 27 mil jovens entre 18 e 24 anos. É a maior riqueza que o estado tem, é essa juventude que vai ser a força produtiva e contributiva do estado no futuro. Só que desses 1 milhão e 27 mil, 256 mil fazem parte do que a gente chama de nem-nem. Nem estudam e nem trabalham. Então nós estamos fazendo um esforço de manter na escola com sucesso todos os nossos alunos. Nós estamos mudando a cultura da reprovação pela cultura da aprendizagem, pela cultura do sucesso escolar. Às vezes as pessoas acham que o que a gente está fazendo é aprovação automática. Nada mais longe da verdade. Não é aprovação automática. Em dezembro, os professores foram orientados a passar para o aluno em recuperação uma sugestão de roteiro de estudo para as férias. Muitos alunos estudaram já sozinhos em janeiro, com mãe ajudando, tia ajudando, irmão mais velho ajudando. E agora nós teremos os professores com os alunos fazendo presencialmente essa recuperação. É uma aula particular que a gente está arranjando para os alunos. Nós estamos criando essa oportunidade. Então é um incentivo à permanência e sucesso com estudo dos alunos na nossa rede escolar. A gente tem 454 mil jovens entre 15 e 19 anos que deveriam estar no ensino médio. 75% só desses jovens estão cursando o ensino médio. Já é um índice mais baixo do que a média do Brasil. 82% desses 75% que estão no ensino médio estão na rede estadual. Então, a rede estadual, gente, é onde tem o universo mais precioso. O presente e o futuro do Rio Grande do Sul estão na nossa rede. Então, todos estão envolvidos e eu quero aqui agradecer cada diretor, cada professor que tem se envolvido nesse processo, ajudar o aluno a se encantar com a escola, a estudar, a aprender e a cultivar a pedagogia da aprendizagem. É isso que a gente está fazendo. Bom, secretária, eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais o formato disso. Como é que isso vai acontecer, até para que a gente possa esclarecer de fato e não fiquem esses burburinhos de rede social à medida em que as pessoas desconhecem como é que isso vai acontecer. Muita gente acha que a aprovação automática, já deixei claro que não é. Ao final do período, no dia 17 de fevereiro, o conselho de classe vai se reunir e definir quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado. Então, desse contingente que está fazendo a recuperação, vai ter aluno que vai ser reprovado. Vai ter aluno que vai ser aprovado porque soube aproveitar a oportunidade que teve. O aluno faz a aula daquele componente disciplinar no qual ele teve dificuldade. Então, se ele está só em matemática ou só em geografia, ele vai em horários diferentes. Então, vão ter relativamente poucos alunos na escola. Mesmo assim, apesar da gente não fazer a merenda quente, a gente vai estar fornecendo lanche para todos os alunos. Estamos providenciando transporte escolar para os alunos. Apesar de não ser período regular de transporte escolar, a gente montou uma logística aí de merenda, de transporte escolar para apoiar o aluno. E o professor vai dar aquela disciplina. E nós temos um dashboard de acompanhamento diário da frequência do aluno, que marca se o aluno esteve presente, se ele esteve ausente e se ele é dispensado daquela disciplina. Então, se ele não está de reprovação em geografia, ele não precisa assistir aula de geografia. Ele vai assistir aula só daquela disciplina que ele está tendo dificuldade. Uma questão polêmica que aconteceu e que eu gostaria de explicar é porque algumas pessoas falaram Ah, mas a secretária está desobedecendo a lei de diretrizes e bases da educação nacional que diz que o aluno tem que ter 75% de frequência e ela está aceitando quem não teve 75% de frequência. Qual que é a cobertura que nós temos? Desses alunos todos em reprovação, 60 e tantos, quase 70% são de alunos que tiveram 75% ou mais de frequência. Portanto, estiveram o ano todo lá. No entanto, nós abrimos a oportunidade para quem teve menos de 75% de frequência por razões muito claras. Primeiro, há uma cobertura do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, em 2020, liberou a frequência. A gente não estava desobedecendo a lei de diretrizes. A lei é a mesma, mas o Conselho fez uma normativa liberando a frequência. Em 2021, liberou a frequência. Em 2022, a normativa do Conselho Nacional de Educação diz que cada sistema de ensino decide como vai registrar a frequência de seus alunos. E nós tomamos a decisão de aceitar, inclusive, quem não teve 75% de frequência. Por quê? Teve gente que não teve frequência porque nós não conseguimos fornecer transporte escolar que ele tinha direito. Aluno que mora longe, região de difícil acesso e que a gente teve problema com transporte escolar, prejudicando a frequência do aluno. Aluno que foi trabalhar com aplicativo e que no retorno não conseguiu conciliar os horários e que, às vezes, faltou aula. Se esse aluno que não teve 75% de frequência, frequentar as duas semanas de recuperação presencial, por isso a gente está marcando essa frequência diária nesse dashboard. Se ele frequentar e conseguir mostrar que naquela habilidade essencial que ele precisa para continuar os estudos no ano seguinte, ele vai para frente e, ao longo do ano, nós teremos um acompanhamento especial para todos esses alunos de recuperação. É naquele tempo antigo que a gente ficava em dependência? É uma forma moderna de a gente fazer esse acompanhamento, essa dependência, mas, na verdade, o grande objetivo é estimular o aluno a permanecer na escola, aprender e ter o sucesso escolar. Para a gente encerrar, secretária, parece que é normal do ser humano, inclusive, que a gente tenda a esquecer as coisas que doem, que nos doem, as nossas dores. E a pandemia foi isso, né? E a gente, essa atitude também tem a ver com pós-pandemia, que é muito recente. Então, o sentido é não punir também esse tipo de aluno que precisou sair. Exatamente. É estimulá-lo a fazê-lo acreditar nele mesmo. A gente tem hoje uma rede, é importante que as pessoas entendam isso. 69% dos nossos alunos relatam ansiedade e depressão. 33% relatam dificuldade de concentração. 19% relata que se sente sob pressão o tempo todo. E 13% dizem que perderam a confiança neles mesmos. Então, para esses 13%, que é muita gente... Nessa idade, isso é muito grave, né, secretária? É muito grave. A gente está falando, olha, não perca a confiança em você, você é capaz. Vamos lá. A gente te ajuda. Continue. A escola é que vai abrir as portas do seu futuro, de uma inserção produtiva na sociedade, de uma vida melhor, um salário melhor, uma empregabilidade de mais qualidade. O mundo do século XXI é muito exigente. Ele é competitivo, ele é tecnológico, ele é virtual. O que a gente quer é que os nossos alunos sejam felizes. Para serem felizes, eles precisam estar capacitados para desempenhar suas tarefas laborais, familiares, comunitárias. Então, a gente está caminhando junto com ele, dizendo, estamos aqui, vamos que você consegue. E fechando o Diálogo RS Podcast, a gente acompanha três depoimentos de personagens diretamente impactados por esse projeto implementado pela Secretaria da Educação. Quem fala primeiro é o diretor da Escola Cândido Godói, Marcos Vinícius Borba. Em seguida, a Nátaly Ribeiro, que é aluna da escola, e a professora de inglês, Raquel Cândido. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, né? Para tentar trazer esse público de volta para a escola. Desde o início da pandemia, e continua ainda a pandemia, né? Não terminou. Ou os alunos abandonaram de vez, ou se desestimularam em vir à escola. Muitas vezes a gente tem dificuldade de contato com as famílias. A gente já acreditava que não viesse um número significativo. Mas, ao contrário do que a gente esperava, veio esse número significativo. Então, nos sentimos bem confortáveis com essa volta. Essa medida, certamente, vai proporcionar que eles concluam o ensino médio, que talvez eles deixassem para trás, né? Então, eu acho que concluir o ensino médio é um passo importante para eles irem para um técnico e, possivelmente, para uma universidade futuramente. Para mim, não foi tanto a questão da presença, foi mais a dificuldade nas matérias mesmo, português e literatura. Eu quero passar para o terceiro ano e espero que eu consiga conquistar tudo, fazer as coisas bonitas, porque eu também quero me formar, né? Fazer uma faculdade e tudo. Qual é a faculdade que você quer fazer com a tua literatura? Odontologia. Você quer ser dentista? Isso. Eu gostei que vieram alunos e vieram os alunos infrequentes também. E todos vieram. Isso que foi muito bom. Então, agora, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E, na próxima semana, eles voltam de novo para a gente terminar, que a gente está fazendo aula e avaliação, aula e avaliação. Então, a gente não precisa fazer uma prova, uma prova, que eles estão evoluindo. Vamos progredir para o terceiro ano. E por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!